Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer um arroz de forno bem simples e bem rápido. Pessoal, essa aqui é uma receita para a família inteira. Ela rende bastante e você pode fazer ela como almoço ou pode fazer como acompanhamento. Ela combina com carne, com frango ou você pode servir só com uma saladinha mesmo. Mas antes de começar, se inscreve aqui embaixo no nosso canal, deixa um joinha e clica no sininho. E para fazer essa receita você vai precisar de... 4 xícaras de chá de arroz cozido 1 lata de milho verde sem a água 150 gramas de presunto picado 300 gramas de queijo mussarela cortado em cubinhos Cheiro verde picado a gosto 1 cenoura média ralada 3 ovos 1 caixa de creme de leite 1 potinho de 180 gramas de requeijão cremoso 150 ml de leite 50 gramas de queijo parmesão ralado Sal a gosto Pimenta do reino a gosto E 150 gramas de mussarela fatiada Em uma tigela coloque o arroz O presunto picado A mussarela em cubinhos O milho A cenoura ralada Adicione o cheiro verde picado Uma pitadinha de sal Um pouquinho de pimenta E agora a gente vai misturar tudo Misture tudo muito bem para que todos os ingredientes fiquem bem envolvidos E já aproveita para deixar um like aqui para a gente Em uma outra tigela A gente vai juntar os ovos O requeijão cremoso O parmesão O creme de leite E os 150 ml de leite Agora com a ajuda de um fuê ou de um garfo A gente vai misturar tudo muito bem Até formar um creme Pessoal, esse creme aqui é o toque especial do seu arroz cremoso E está pronto o nosso creme Agora a gente vai despejar esse creme por cima do arroz temperado Mistura tudo muito bem Até que o arroz fique bem cremoso E já aproveita para se inscrever aqui embaixo no nosso canal, hein? Em seguida a gente vai transferir esse arroz cremoso para uma travessa Espalhe bem Em seguida a gente vai colocar a mussarela fatiada por cima do arroz Depois é só levar para o forno pré-aquecido 180 graus Por cerca de 15 a 20 minutinhos Ou até gratinar o seu queijo por cima Retire do forno E já está pronto o nosso arroz cremoso Gente, olha que delícia que fica Olha essa cremosidade Maravilhoso Eu tenho certeza que você vai amar E aí, gostou dessa receitinha? Olha só Não esquece de se inscrever aqui embaixo no nosso canal, tá? É muito importante para a gente E aproveita também para baixar nosso aplicativo E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá